O moleque magnético é um moleque horroroso Tu parece um jabuti, mas um jabuti sem pescoço Chego na levada, meu parceiro, tô te falando E você esse alto, tu tá se sufocando Porque o peito sobe para teu pescoço Tua garganta, tu espremida e você igual pro osso por dentro Tua carcaça é igual de dinossauro Tá ligado que tu parece o do barçaro Chego no melhor levada, para de vacilação A vida não é desenho, mas tu parece um pokémon Eu fumo um gudan, deixa as minas sem sutiã Você é redondinho e parece um bakugã Eu chego na levada, meu parceiro, tu é otário Tu parece meu amigo imaginário O bagulhador do teu casaco é igual um edredom Porque tu para de vacilação Isso não é tênis, é um boot não Eu sei que você usa isso da época do escadão Do cravão, o bagulho, o teu short é todo camuflado Tu acha que é bravo, o teu cabelo não é disfarçado Eu chego na levada, você bate punhetinha Porque na porra da cara, tá nascendo três espinhões O que eu tenho de título, eu tenho de teto Essa batalha, mano, eu tô parece um capeta Mas na moral, o que eu tenho de teto, eu tenho de título Nem vou ativar a história, seu cabelo ridículo Aí, presta atenção, meu cabelo é uma merda O seu tapioca, o gramado do engenhão Aí, dá pra ficar caralho Essa batalha, mano, sabe o que? Eu chego e mostro o meu trabalho Aí, calma, você manda mal Eu sou o Magneto, tu quer fazer sua bunda de metal Tá ligado, meu parceiro, não tem mulher Não vou fazer minha bunda de metal Porque meu pau já é Você me deixa galodão, só com o poder do pensamento Magneto, porra, gordinho, eu só lamento Mas a prima de metal, a tal da pessoa Seu dente tá mais quebrado que a BR-101 Caralho, o carro passa e passa O meio da levada, bem bandida Você é bem gordinho, tu só fumou com a nave sativa Magneto, meu mano, com nós você não se mete Fuma um baseado e come cinco Big Mac Cinco Big Mac, cê tá tipo BR-101 E aqui a linha amarela inteira Aí, tudo isso é seu nariz Nessa batalha, o seu comentário foi muito infeliz Mas tá ligado, eu não sou red, mas eu faço a ronda Se meu nariz é linha amarela, teu peito é linha redonda O bagulho é doido, mano, MC Orochi Tu não é rinoceronte, vai redondo igual o emblema da hora Aí, amanhã, meu mano, tu é meu paella O chanfo, meu, sua bunda, fez a linha vermelha Aí, te deixou sangrando Nessa batalha, mano, sabe que você tá estuda Tá ligado, mulher, eu tô tomando Red Bull Eu já vi seu filme lá na Warner Music, que o gordinho que dava o cu Bagulho tá doido, meu parceiro, eu sou singelo Tu não é apocalipse, você come com você Aí, menor, o garço não é singelo Tá ligado, meu parceiro, eu já falei, parece o Donatello Aí, menor, se é que o bagulho é doido, tu bate de teto E eu esqueci o que eu ia mandar Aí, na moral, é sem desconto, eu sou o Donatello Tu ia ser o Leonardo, mas passou do ponto Aí, entende que você queimou Nessa batalha, tu te analisa o magnético E aí, gordinho, teu coca é igual uma concha Segura na responsa, tu parece a estrela do Bob Esponja Aquele tal de Patrick Tu é gordo, tu é feio, tu é igual uma bola de rachisco Aí, calma aí, rapidinho, melhor tu botar um óculos Porque ele tá parecendo até uma Coca-Cola sem rota No trem, mano, aquela de 3 litros Aí, meu mano, acho que tu é meio esquisito Coca-Cola sem rota, não entende o que eu falo Olha, eu acho que esse tô aí vai bebendo gargalho Aí, eu sei que você sabe Que a sua cara não se consertar nem com uma grande arra Obrigado, meu parceiro, eu não te abacalho Quando Deus te deseou ele tinha tinta pra caralho Você quer falar que a minha cara é mal feita Nem vou falar da tua tia porque aquela era prefeita Aí, menor, esse é o procedeu Pareço a Coca-Cola, tu parece uma embalagem de leite com crochê Aí, porque tu tá todo pintadinho Bagulho é doido e chega só no sapatinho Sou eu? Aí, será que tu entendeu? Aí, meu mano, eu dou um bico na tua bunda Não tem timão, é dopla de pumba De pumba Nem vou falar que a sua prima ontem eu fiz pumba la pumba Aí, na moral, curte a brisa Maneira homenagem de botar o Orochi na camisa Tá ligado, meu parceiro, eu falo patro Deve ser foda querer comer a mina e ter que levantar a barriga pra ver o pirô Bagulho é doido, meu mano, nosso talentinho Deve ser foda, levanta essa porra com macaque E o nariz tu nem levanta Nessa batalha tu parece até que é de um banda Aí, na moral, foda-se Pegar meu pau e saco o mundo Se o bagulho é muito doido, meu mano, tu é gordo Nem tem como tu me gastar, moleque escroto Vai nascer um ovo, você é redondo Tá ligado, mano, tu parece um caminhão Aí, calma aí rapidinho que eu vou dar uma gastada na Fiona E do filho do professor aloprado com a vovozona Tranquilo, mano, eu te gasto Aí, se tu chegar na minha frente, mano, até me afasto Aí, meu nó, tu perde a linha Eu sou vovozona, tu parece até o neto do Batutinha Qual foi, meu nó, se liga na batida Bagulho é doido que eu chego fazendo na rima, essa é minha vida Na moral, só que cê não manda mal Vovózona é o caralho, vamos respeitar o casal Porque só não sei quem é a fêmea Junta os dois nariz que vai parecer as torres gêmeas Tá ligado, mano, para de vacilação Tu é gordo, tu é redondo igual a cauda do pavão Eu chego na levada, meu mano, não vou olhar para onde Então é só um casal de gente que eu sei de rinoceronte Aí Aí Bagulho é doido, uma rima que conduz Tu quer gasta que ele é o pavão Tu a cara parece até um avestruz Aí menor, teu nariz é grana, dá um Bagulho é doido, tu só comete vacilação Aí Parece a velha tia, só que cheia de crise Com barriga, as toporoses e as pernas cheias de varizes Tu é gordinho? Eu te gasto na rima Bagulho é muito doido, é o gordinho porque ele é o pavão Tu é gordinho inocente pro magneto Com esse nariz nem preciso falar que tu é o símbolo da época Aí, tu sabe que parece símbolo de título, meu Tu parece que meu testículo E você é um demônio e não tá no versículo Tá ligado que tu não tem nem o título Tô te ligando Tá ligado meu mano Deve ser a mina te chamando Só pra reclamar da foda que tu deu com ela ontem Falou caralho gordinho Não representa tua banca distante Você come as mulher Não chama o horóis Tu come elas sozinha Depois elas batem na horóis Porque você não sabe foder com as mina Você só joga o teu peso por cima Elas respondem na disciplina Caralho gordinho Tu tá pensando que nós é margarina Nós não somos não Mano, você parece um renome Gordinho veio pra rota Gordinho tá cheio de sono Gordinho é muito mandado Gordinho é recalcado Gordinho tem um peito grande Gordinho tem um dente quebrado Na moral Narigado na levada Foi enterrada hoje A mina que você matou com narigada Aí, entende hoje com o enterro Nessa batalha com essa cara Acho que você tá em esferno Tudo formado É o bonde dessa intriga Faz forçada Esse é o bonde que empurra com a barriga O bagulho é doido Verso é sem dó Tu foi choupar a mina Ela pensou que era um aspirador de pó Qual foi o menor Se liga que é sem B.O. Tu tá ligado que eu sei Que você se amarra no melão Aí, na moral Esse é o improvisado Nós empurra com a barriga Ele é do bonde que é empurrado Aí, porque esse aqui é um improvisado Olha o Orochi me olhando com cara de retardado Cara de retardado Mas sempre meio expresso Tô batendo neurose Porque o showmano fez sucesso O bagulho é doido É do meu parceiro Tranquilão Quem tá ligado Tá ligado E você ainda dá o botão Eu não dou botão Nessa batalha Você sabe que você é um cusão